Opa, beleza? Fala aí pessoal, Ronis Liri aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E galera, a atualização aqui no China, China NFT, que é um game aí que já tá em andamento né Então, está dando os primeiros passos né pessoal, então se você quer acompanhar esse projeto desde o começo A hora é agora, e eles lançaram uma atualização agora, é que a gente já pode vender NFTs que foram ganhos Calma, tá? Você não vai vender ainda por dólares ou criptomoedas Mas é um mecanismo agora novo introduzido no jogo, e sim você pode se desfazer dos NFTs repetidos que você conseguiu ganhar, tá? Essa venda vai ser feita pra esse token aqui em cima aqui ó, o Free Que vai ser basicamente o token do Marketplace do jogo quando ele for lançado Então, a gente já entende que o Free vai ser um token pra você comprar e vender itens dentro da mecânica desse novo game aqui, beleza? Bom, já já eu te mostro como é que você pode vender aí né, reciclar o NFT que veio repetido pra você Ou qualquer outro que você quiser vender, tá? Eu vou mostrar pra você como é que você faz, mas antes né, deixa eu mostrar pra vocês aqui algumas atualizações do jogo, tá? E se você quer acompanhar todo o desenvolvimento desse game, é só você acompanhar aqui galera, o Roadmap, tá? Atualmente a gente tá aqui no Milestone 2, que é basicamente aqui a fase 2, tá pessoal? E essa atualização é esse aqui ó, o catálogo Selling Card, né? Que é pra você vender ali os seus NFTs repetidos, tá? Galera, olha que interessante aqui ó, a próxima atualização é a introdução do Shopping Currency, né? A moeda de compra e venda, que é o token free, na blockchain, tá? Pra você que não sabe, China, ele é um game que vai rodar em uma sidechain da Polygon, tá pessoal? Tanto é que se você clicar aqui ó, no bonequinho aqui ó, você vai ter aqui uma carteira, tá? E todos os NFTs que você ganha no game, elas já estão guardadas nessa carteira aqui, tá? Bom, pra você verificar sua carteira pessoal, você pode copiar aqui ó, daí você vem aqui na China, eles na rede aqui ó, é um Explorer aqui, tá? Sidechain da Polygon, tá? Você pode ver que aqui, já ocorrem transações aqui, tá? Inclusive quando você minta um NFT, ele já fica registrado aqui na sidechain China, tá? Então uma rede própria aí pra esse novo projeto, tá? Quando você clica aqui ó, com a sua, aliás, quando você cola a sua carteira aqui, tá? Você clica, então vai abrir aqui minha carteira, tá pessoal? Só mostrar aqui pra vocês que essa minha carteira já fez sem transferência, que é exatamente a mintagem dos tokens, aliás, dos NFTs, né? Toda vez que eu coleto o NFT de graça ali todos os dias, inclusive você pode pegar NFT de graça todos os dias, acho que até duas vezes ao dia, se não me engano, tá? Tá pessoal, então fica registrado aqui já ó, ó, o NFT aqui pessoal ó, é RC721, eu tenho 147 itens, tá? Que são NFTs lá na minha conta, esse aqui é RC2721, é o personagem, tá? Então ele também é um NFT, e aqui ó, os meus 530 token free, inclusive pessoal, então o token free ele já tá introduzido aqui na sidechain, tá? Então o token free já tá na rede, então eu já consigo ver aqui ó, 530 tokens, que é a quantidade que eu tenho, ó, tá aqui ó, beleza? Então já tá tudo rodando aqui no blockchain deles, eu não tenho certeza pessoal, se o free ele vai ser um token onde a gente vai poder negociar fora do jogo, Por exemplo, se tornar um token, é, onde você pode fazer swap em alguma rede da Polygon, alguma coisa assim, tá? Eu não tenho essa certeza se vai ser assim ou se ele vai ser apenas um token, né, exclusivo somente para compra e venda dentro do jogo, só apenas uma moeda do jogo, né? O que leva aqui, né, porque tipo, se fosse só para o jogo eles poderiam ter deixado, né, só aquela moeda fictícia ali, mas como eles já introduziram na rede, pode ter essa possibilidade dela sim ter uma negociação fora do jogo, tá? Aqui mais adiante pessoal, tem uma coisa interessante aqui já na fase 3, tá? Que eles vão liberar, por exemplo, o free para compra, o que é a variável para compra, então você vai poder comprar tokens free aqui, vai ter uma venda aqui de tokens free, Para você querer começar o jogo, né, quando for lançado, com uma boa quantidade de tokens free, porque é ele que vai te possibilitar a compra de itens que você ainda não tem, tá? Então se tem um item muito importante ali para o jogo, você só vai conseguir comprar com tokens free e possivelmente até essa venda a gente já vai saber, né, se vai dar para negociar esse token fora, tá, algum dia. Uma outra coisa que me chama bastante atenção aqui pessoal, é esse SHU e CCC Token Relase, tá? Porque o que dá a entender é que eles vão lançar dentro desse ecossistema dois novos tokens, o token SHU, que é o suspeito que possa ser o token de governança e o CCC, que pode ser o token de recompensa do China, tá? Então, digamos que a economia do jogo vai gerar em torno de três tokens, o token free, que vai ser o token do marketplace, para você comprar e vender itens, o token SHU como governança e o token CCC como um token de recompensa, tá? O token SHU pode ser de governança, porque quando a gente vem aqui na rede deles, pessoal, a gente consegue ver que já tem aqui, ó, SHU balance, como se fosse o token que você vai gastar para pagar, por exemplo, as taxas de transações dessa rede do jogo, tá? Então, é o suspeito que pelo menos o SHU e esse CCC aqui, token, eles podem sim ser negociado fora do jogo em alguma exchange ou alguma DEX, beleza? O free, eu não tenho certeza, mas o que dá a entender para a gente é que a economia desse jogo vai girar em torno de três ativos aí, né? O free, o SHU e o CCC. Beleza, galera? Então, agora que a gente já deu aqui uma olhada, né, no futuro, você pode acompanhar aqui, pessoal, inclusive, ó, o minigame vai ser lançado aqui já na fase 3, tá? A fase 2 já tá no finalzinho aqui, então, logo, logo, a gente inicia aqui a fase 3, a gente pode ver todas essas novidades que estão por vir aqui, beleza? Galera, pegar o NFT gratuito é aqui, ó, open now, vou clicar aqui, beleza? Vamos ver se vem um lendário, né, galera, porque eu não tô tendo sorte aqui pra pegar lendário, ó, não foi dessa vez, tá? Não consegui pegar nenhum lendário e depois você pode vir aqui, ó, my collection, pra você ver a sua coleção de NFTs, tá? O China, ele te dá um personagem quando você entra pra cá, tá? E você começa a ganhar NFTs de acessórios, tá, pessoal? Chapéu, né, calça, tênis, esse tipo de coisa, tá? O que eu consegui foram 3 épicos, tá? Se a gente clica aqui, ó, você clica, vira aqui, aí clica em info e você tem aqui a informação de épico. E aqui em cima você já tem agora o preço, tá? De quanto vale em tokens free esse seu épico aqui, tá? E aqui entra a questão da venda, você pode ver que eu tenho 2 épicos aqui, é duplicado, então eu posso vender esse item duplicado e pegar tokens free, tá, pessoal? Lembrando que não é um marketplace, então você vai vender pro sistema. Eu acredito que o sistema vai queimar esse NFT e te pagar, acreditar aqui na sua conta o valor em token free que você escolheu aqui, tá? Por exemplo, deixa eu vir aqui no shortzinho, por exemplo, ó, eu tenho aqui essas duas calças aqui, ó, que estão duplicadas. Eu vou clicar aqui em info e olha só, o sistema precificou ela como 10 free, tá? Então eu posso só clicar nesse botãozinho aqui de reciclagem e eu vou vender essa calça aqui por 10 token free. Inclusive a gente vai fazer ela aqui agora, eu só vim aqui pela raridade, deixa eu ver se tem, se tem algum mais simples, né, pessoal? Aqui, esses aqui, ó, esses dois aqui é duplicado, ó, tem 3 ali duplicados, então esse aqui vale 5 free, ó. Eu vou clicar aqui, pronto, eu acho que já foi. É isso, ó, eu posso colocar aqui 1, 2, 3, 4, 9, tá, pessoal? Posso colocar 9 itens de uma vez aqui pra reciclagem, tá? Olha só, posso colocar até 9 de uma única vez, olha mais aqui, ó, tudo aqui duplicado, tá? Então vou colocar esses 5, vou vender esses 5 aqui, ó, vou clicar aqui em cell, confirma aqui no yes, É, o sistema vai confirmar pra mim e eu acredito que deve ser feito o crédito logo e imediatamente ali, tá? Bom, pessoal, pelo visto não é um processo rápido, então eu vou clicar aqui em continue closed, então eu vou continuar. É, eu vou fechar, mas vai continuar aí no selling, tá? Então o sistema vai se encarregar aí de, ou acho que queimar esses NFTs, enfim. Quando a venda for concluída aqui, vai ser creditado os 35 token free aqui na minha conta, tá? Então você pode fazer isso aí com qualquer NFT que você tiver aí, duplicado ou sem ser duplicado, tá? Os que você colocar pra vender se não for imediato, talvez depois fique imediato, mas por enquanto não é, tá? Vai ficar aqui, ó, né, vendendo, vou clicar aqui mais pra frente, ó, você pode escolher outros aí. Você pode colocar até 9 itens por vez, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, porque como demora um pouco, se você tiver pressa, é, e você, que nem eu coloquei 5 ali. Então, eu não consigo colocar mais agora, a não ser que conclua logo ali a venda, tá, pessoal? Então eu não sei se demora bastante tempo, é a primeira vez que eu tô fazendo em vídeo aqui com vocês. Mas, fato é que vocês já viram como é que funciona, então se você quiser se desfazer aí de alguns NFTs duplicado, É essa nova função, a nova atualização que foi liberada aqui no Chinese. Detalhe, pessoal, não é obrigado a fazer isso, tá? Por exemplo, se você tem um NFT lendário, duplicado, e você acha, né, ou você acredita que ela pode valer muito mais Do que o valor que o sistema tá pagando pra você, é, você pode segurar ela pra vender somente no lançamento mesmo do minigame, tá? Então, isso aqui é a fase inicial do jogo, eles tão distribuindo NFTs, tão testando, né, a rede. Então, é, isso aqui é o início, né, do China, depois vai vir o jogo, vai vir o game, então pode ser que esse seu NFT lendário, épico aí, duplicado, Possa valer muito mais do que vale agora, tá? Até porque a gente não sabe se o token free, ele vai ser listado, a gente não sabe se ele vai ter um valor de mercado. Então, vai que agora você vende aí o seu lendário, o seu épico, né, por muito pouco token free, e depois esse token não é listado, Ou depois ele possa valer muito mais com o lançamento do jogo, é de preferência sua, tá? Você não é obrigatório, mas claro, os NFTs que eu for pegando agora, né, tipo, comum, incomum, tudo duplicado, Eu vou me desfazer e pegar o token free, porque o token free é quem vai me ajudar a comprar itens que eu ainda não tenho com o lançamento do game aí, Quando a gente chegar ali pela fase 3, tá? Bom, pessoal, tem um link na descrição aí pra você acessar o jogo, tá? Você pode começar a coletar seus NFTs gratuitamente, e claro, se você quer começar um projeto desde o começo, O China está na sua fase inicial, e é totalmente gratuito pra você iniciar, beleza? Bom desganho a todos vocês aí, pessoal, até o próximo vídeo, tchau, tchau, fui!